O Samsung Galaxy A50, à primeira vista, é um intermediário bem competente dentro da sua faixa de preço, já que caiu bastante. E o seu valor de lançamento inicial era de R$ 1.999, R$ 2.000 para falar aí, mas hoje em dia já dá para ser achado por menos de R$ 1.300 e poucos reais, no melhor dos casos. E com isso, semelhante ao Galaxy J8, Galaxy A9 e outros modelos, agora sim que ele começa a ficar interessante de verdade e com preço bem competitivo e acessível. E parece que isso é uma tendência ou estratégia de marketing da Samsung, que lançam o preço lá nas alturas, mas depois de poucos meses ele já despenca. Podemos dizer que o A50 é o irmão do meio da família desse ano, já que o A40 parece não vir para as terras tupiniquins, uma pena. Então, ele é bem mais poderoso que o A30, só que fica entre o A70 e o A80, por exemplo, mas que já entrega recursos bem satisfatórios de um intermediário avançado. Mas lógico que não chega nem aos pés de um top de linha. Maior exemplo disso é se compararmos ele com o Galaxy S8, que mesmo sendo lançado dois anos atrás, é muito superior que o A50, pelo menos na questão de velocidade e desempenho. Digo isso por experiência própria mesmo, já que uso o S8 Plus como o meu principal até hoje. Ele também pega alguns recursos emprestados do irmão mais poderoso, o Galaxy S10. Tanto que tem gente que chama o A50 de Galaxy S10 Baby ou Galaxy S10 Lite, que é como se fosse um Galaxy S10 BB, mais fraco. Faz sentido, né? E os recursos que ele acabou pegando emprestado é o seu carregamento rápido de 15 watts, que vem direto na caixa o carregador, mesmo sendo mais fraco que o do S10 está valendo, né? Já que ele tem uma bateria de 4.000 mAh, que carrega em cerca de 1 hora e 50, de 0 a 100%, um pouco menos. Sim, ele poderia ter vindo com o carregador mais potente, né? Já que a bateria é bem grande. Mas o carregador mais potente de 25 watts ficou somente para seus irmãos mais poderosos, como o A70 e A80. Mas, tá valendo, né? Possui câmera wide e leitor de impressões digitais na frontal direto na tela. Mas, ao invés do ultrassônico em 3D, aqui ele é ótico, 2D mesmo, mais simples. E se você já achava o leitor de impressões digitais do Galaxy S10 lento, pode se decepcionar um pouco com esse daqui, pois ele demora alguns segundos até fazer a leitura completa do seu dedo e desbloquear o aparelho. Ele também erra bastante. E o pessoal que for pegar ele são os Early Adapters, que é aqueles usuários que pegam as tecnologias mais recentes primeiro para se adaptar. Então, não espere uma usabilidade muito boa, mas ele dá para o gasto. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando exclusivamente sobre isso. Depois você pode conferir aí no canal, beleza? E vale destaque também falar que ele recebeu, sim, uma atualização de melhoria que o Galaxy S10 recebeu. Deixando assim o leitor de impressões digitais na tela um pouco mais rápido. Na verdade, o esquema mesmo para usar esse sensor sem muitos problemas, do A50, é dar um toquinho no botão liga e desliga, depois você usa o leitor. Pois se eu optar em usar ele com a tela desligada, aí vai demorar um pouco mesmo. Mas também, isso é questão de prática. E eu já estou sendo bem sincero aqui, que essa atualização que teve, não teve muitas melhorias assim. Lógico, o sensor ficou um pouco mais rápido, mas é quase imperceptível. O pessoal pode falar o que for, mas pelo menos, né, a gente está vendo a Samsung se esforçar para tentar melhorar os seus smartphones aí. Mas, né, esse daqui ainda é um problema, quem sabe, em atualizações futuras de software, ele realmente melhore bastante a sua usabilidade e precisão. Ele já vem de fábrica embarcado com a versão mais atualizada do sistema operacional. O mesmo presente no Galaxy S10, o Android 9.0 Pie, com a One UI 1.1. E é esperado que pelo menos ele receba mais um update para o Android 10. Mas, sabe lá Deus quando ele vai chegar. De qualquer forma, ele se mantém um aparelho bem atualizado até então. Isso também é um ponto bem positivo, tendo em vista que alguns anos atrás, a Samsung não colocava de jeito nenhum o sistema mais atualizado em seus intermediários ou de entrada. Sempre dava um jeito de colocar uma versão abaixo da mais atual. Por exemplo, o Galaxy J6, que ainda veio com o Android Oreo 8.1, sendo que já tinha lançado o Android 9 e estava disponível no mercado. Só que, lógico, ele recebeu o Android Pie depois por atualizações. E parece que agora a empresa aprendeu com o erro. Na parte de trás, ele conta com três câmeras, naquele formato de semáforo. Que, por incrível que pareça, dessa vez eu até gostei do design delas. E acho que se encaixou bem na moldura do aparelho, deixando ele bem elegante. Talvez seja o formato delas, mas são bem redondinhos, né? E se usar uma capinha ajuda ainda mais. Mas, eu não vou mencionar muito câmeras aqui. E vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre isso. E quando eu tiver lançado, você pode conferir aí no card ou então no link aí na descrição que vou estar deixando. Passando agora para o acabamento, que é muito bonito. Porém, é feito de plástico em policarbonato. Semelhante ao Moto G7 Power, que lembra muito um vidro. Mas, não é. Que ficou somente para seus irmãos mais velhos. De qualquer forma, ele engana bastante à primeira vista. E eu podia jurar que era metal e vidro na traseira. A desvantagem do plástico é que ele pode riscar mais facilmente. E uma vantagem dele era que antigamente as baterias eram removíveis. Que não preciso nem falar nada, né? Hoje, já estão mortas e o celular vem com bateria selada. E hoje em dia, o consumidor não tem mais acesso à bateria do smartphone. Saudades daquela época, hein? Bons tempos. Essa é a cor Prism White, mais conhecida como Branca. Bem bonita, por sinal. A Samsung sempre dá um nome mais exagerado lá fora para suas cores. Que também entrou naquela tendência dos degradês, que reflete quando bate a luz em diferentes formatos. Formando como se fosse um arco-íris. Eu não sei porquê, mas muita gente reclama disso e se incomoda. Eu acho muito bonito. Só que é questão de gosto, né? Cada um tem o seu. E esse aparelho aqui, realmente pode ser considerado como sucessor da antiga linha A. Já que os anteriores a ele, como o A30 por exemplo, eram mais Galaxy J do que A. E ele vem equipado com o chipset Echnos 9610. Octa-core de 10 nanômetros da própria Samsung. Que pode ser comparado mais ou menos com o Snapdragon 660. Que já era um processador muito bom. E sim, ele é um pouco superior também, como se fosse uma pequena evolução. Do processador do Moto One Vision, do Motorola One Action. Que vinha com o Exynos 9609. Mas a diferença é pequena. Na verdade, se compararmos ele com o Snapdragon 660. Na maioria dos casos, ele consegue resultado melhor e sim. Mas depende muito. A GPU para jogos é uma Mali G72 MP3. Com 4GB de RAM e 64GB de espaço interno. Expansível também via cartão microSD. E também existe uma versão de 128GB. E como eu disse, o hardware dele é digno de um smartphone intermediário nessa faixa de preço. E se você achava o Moto G7 e suas variantes de bom tamanho. Então, com certeza o A50 não vai ficar te devendo em nada. Tendo em vista que eu estou pegando o A50 de base. Já que por falta de oportunidade, não consegui pegar os anteriores para teste. Ele também continua com bastante sensores. Que já estavam presentes anteriormente em outros aparelhos. Mas, lógico que é um pouco limitado. E não tem aquela porrada de sensores que tem nos aparelhos da linha S, por exemplo. Conta também com aquela clássica navegação por gestos do Android Pie. Que não poderia faltar, né? E modo tela dividida, tela suspensa também. Fazendo assim um bom aproveitamento da tela. Já que ela é bem grande. Contém 6,4 polegadas. Com tecnologia Super AMOLED. Resolução Full HD+. Deixando quase sem moldura o aparelho. Já que ele usa aquele esquema de notch Infinity U. Como a Samsung Nomeia. Que é como se fosse aquele notch de gotinha, né? Assim, você tem o maior aproveitamento de tela. E ele tenta espremer as coisas. E aproveitar ao máximo a tela do smartphone. E essa tela realmente é excelente para consumir conteúdo multimídia. Numa resolução bem satisfatória, né? E falando em notch. A Samsung se relutou bastante no começo até aderir essa moda, né? Mas, chegou uma hora que não teve como. E ela foi obrigada a seguir as tendências do mercado. Já que estavam pedindo telas maiores com menos bordas. Outro diferencial fica por conta da TV digital em HD. Que como de praxe, o cabo que já vem direto na caixa serve como antena. Você também pode adaptar um fone de ouvido. E esse recurso foi exclusivo para a versão do Brasil. Se você comprar o aparelho lá fora, não vai ter essa função. Olha só, hein? Uma vantagem do aparelho brasileiro. E a experiência de assistir TV digital nesse aparelho é realmente muito prazerosa. Até mais do que nos outros modelos. Já que a tela dele é maior e mais brilhante com o painel Super AMOLED. Aí, eu realmente vi vantagem, hein? Inclusive, eu também fiz um vídeo falando sobre isso. Depois você confere lá. Uma coisa que pode desagradar um pouco é o tamanho do aparelho. Que ele é realmente bem grande. Mas em compensação, também é bem fino. Tendo apenas 7,7 milímetros. Mas, nada que desagrade. Já que aparelhos grandes também tendem a aumentar cada vez mais. Hoje em dia é difícil achar um aparelho pequeno no mercado, né? Tirando isso, alguns pontos negativos. É que ele não possui nenhuma resistência contra água e poeira. IP68 e IP67, por exemplo. Como estava presente em algumas versões antigas da linha A. A traseira de plástico pode ser muito bonita. Mas, ela desliza bastante na sua mão. O que faz ele se tornar um verdadeiro sabão. E obrigar a usar uma capinha. Que capa toda a beleza de trás do aparelho, né? Dependendo. Ele também possui uma qualidade de som bem abaixo dos padrões da linha. E também um alto-falante bem fraco. É mono. E o som sai somente da parte de baixo. Onde você pode tampar facilmente quando estiver jogando ou assistindo algo. Pois é, se quiser um alto-falante mais responsivo, vai ter que ir direto para a linha S ou Note mesmo. Em contrapartida, pelo menos, ele tem um resultado excelente nos fones de ouvido. Que vem direto na caixa, já que possui a entrada P2 e conta com USB tipo C. Agora vai a conclusão. Podemos admitir que o Galaxy A50 realmente cumpriu a proposta da Samsung de celular custo-benefício. E supera assim a linha J, como seu devido sucessor. Mas, ele ainda sofre daquele mesmo mal da linha J, que parece ser um smartphone bem mais do mesmo. Apesar de conter diferenciais bem bacanas, como tela grande com notch, bateria boa, TV digital, leitor de impressões digitais na tela e outras coisas. Ele se assemelha bastante a outros modelos. E até lembra bastante o Galaxy A7 de 2018. Só que um pouco mais arredondado. Mas, pelo menos, se compararmos com a linha J, ele tem um pouco mais de identidade visual. Se isso não for problema para você, pode comprar sem medo. Ele também vai conseguir rodar cerca de 80% dos jogos atuais com configurações altas. E vai entregar um desempenho muito satisfatório para essa categoria. Uma dica que eu sempre dou aqui, é que você espere alguns meses. Pois o aparelho ainda tende a baixar mais o preço. Não muito, mas vai haver um pequeno declínio sim. Cerca de 1.200, 1.100. Aí sim, vai ser um investimento melhor ainda, né? Então, é isso meus amigos. Eu espero que tenham gostado dessa análise completa do Galaxy A50. Se inscreve aí, marca o sininho para receber as próximas notificações. E estamos indo a rumo a 20 mil inscritos, hein? Então, já vai divulgando, compartilha aí para o seu amigo. E nos vemos em um próximo vídeo. Abraços, até a próxima, valeu e fui!